Item de número 5, processo número 48500-015-67 de 2016, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da receita anual permitida RAP, dos contratos de concessão relativos a empreendimentos licitados. Relator, diretor José Jurosa. Os contratos de concessão número 2 de 2010, 21 de 2010, e de 2 de 2011 a 7 de 2011, referente aos leilões 5 de 2009, 1, 6 e 8 de 2010, respectivamente, estabelecer a revisão periódica da receita anual permitida no mês de julho, a cada cinco anos. Está lá, continua a cláusula 7 no seu caput. E os contratos citados são elencados na tabela 1. Então, nós temos todas essas concessionárias, Chess, Monte Claro, transmissora de Elvira e Gouveia, empresa de transmissão de energia de Mato Grosso, Furna, Chess, MG, transmissão Eletronorte, Copel, Eletro Sul, Chess, Atlântico, Incluso, empresa de transmissão Varja Grande, Caldas Nova, LTC, que é a linha de transmissão Corumbá, SLTE, Sete Lagoas e ATE, 8. Das companhias como Chess, Eletronorte, Eletro Sul e Furna, são alguns contratos de quais elas participaram de leilões, não o contrato principal. E os contratos elencados na tabela 2 e 3 terão a revisão da RAPI e aplicada apenas na parcela da receita associada, os reforços a autorizar pela resolução da ANEL, na sua subcláusula nona e da cláusula sexta. Para os mencionados contratos, não há cláusula de revisão da receita associada à receita obtida mediante leilão. Então, na tabela 2, tem esses dois contratos com revisão da RAPI apenas na parcela de reforço, que é da TAESA, todas as dois, e nos contratos de revisão da RAPI, na tabela 3, apenas na parcela de reforço autorizada, que são para esses três, seis, nove contratos. Então, a metodologia aplicável à revisão da RAPI são definidas nos referidos contrato de concessão e a resolução normativa 386-2009, no seu submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET, e aprovada, respectivamente, pela resolução 553-490. O despacho 3.610-14 alterou o anexo 2 da resolução homologatória 758-2009, a qual homologou as metodologias para definição e atualização do Banco de Preços e Referências da ANEL, a ser utilizado nos processos de autorização, e licitação para outorga de concessão e revisão das funcionárias de transmissão de energia. A resolução normativa 367-2009, alterada pela resolução normativa 474-529, apresenta no anexo da tabela 16, com as taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço. Em 4º do 4º do 16º, o processo foi a mim distribuído em 7º do 4º do 16º, por meio do Nota Técnico 8.9, a SGT consolidou a instrução do processo, apresentando o propósito preliminar da revisão da RAPT da transmissora. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. Bem, senhores, então, a revisão da RAPT dos mencionados contratos de transmissão de energia elétrica abrange o recalco dos custos de capital de terceiras, as receitas decorrendo dos reforços de transmissão autorizados pela ANEL e as receitas oferidas por outras atividades denominadas outras receitas. Quanto à revisão do custo de capital de terceiro e da RAPT dos reforços autorizados, que está considerando a tabela 1, no que trata o recalco do OOC, inicialmente, para a revisão da RAPT, como o recalco do custo de capital de terceiro, conforme a cláusula 7 dos contratos de concessão. Conforme a subcláusula 1ª, a fórmula paramétrica que define o custo de capital de terceira será recalculada. Após o recalco do custo de capital de terceira, serão recalculados o OOC e a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo e o IPCA. A cláusula de revisão da RAPT determina que o TJLP e a IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data de revisão. Ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de maio de 11 a 30 de maio de 16. Assim, a média obtida para o TJLP foi de 5,73% e do IPCA de 7,01% ao ano. E, a partir desses dados, o custo de capital de terceira e o OOC foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela abaixo. Então, aqui, nós temos que o OOC de licitação, no caso do leilão 5 de 9, foi de 6,59% e nos demais leilões de 6. O custo de capital de terceira e revisado foi de 1,37% no leilão 5 e, da mesma forma, nos outros. E o OOC da revisão de 4,72% no leilão número 5 e de 4,28% nos outros leilões. Dessa forma, os reforços autorizados que, para o cálculo da nova receita para os reforços autorizados, aplicou-se a segunda subcláusula, a cláusula sétima dos contratos de concessão referente ao leilão de 1 de 2009, descrito abaixo. E a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados adotou o Banco de Empresas de Referência da NEL com data abaixo de 1 de julho de 16 e os valores obtidos foram comparados quando informados com o investimento apresentado nos contratos firmados pela transmissora atualizada para a mesma data. Essa comparação chegou ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual do reforço, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na resolução 386, que não deve ser 1 de junho de 16. Os contratos de 2 de 10, da Goiás, 3 de 10, da Montes Claros, 4 de 10, da TG, 17 de 10, da Incluso, 19 de 10, da Chefe, 20 de 10, da Chefe, ressalto-se que o reforço autorizado pela REA 4.316 ainda não entrou em operação comercial e, portanto, não será considerado nessa revisão da ERAP. O contrato 2 de 2011 da Eletro-Sul e 6 de 2011 da SLTE possuem reforços autorizados, apenas a Incluso e a Chefe apresentaram o contrato da empreiteira, da empreitada global em regime Terniqui, referente aos respectivos reforços autorizados no valor, sem atualização, de pouco mais de 9,4 milhões da Incluso e de 271 mil da Chefe. Quanto a outras receitas, conforme a sexta subcláusula da Cláusula 7, um dos contratos de concessão e transmissão referentes aos leilões 5 de 2009, 1º de 2010, 6 de 10 e 8 de 10, a ANEL poderá revisar o valor da RAP, visando contribuir para a modicidade tarifária do serviço público de transmissão, sempre que houver receita oferida de outras atividades observadas à sexta subcláusula a Cláusula 2. E os critérios definidos no item 8, submódulo 9.1, do PRO-RETE, parte de uma avaliação ex-ante, para que se definem os ganhos presumidos do prestador de serviço pela realização das atividades, consideradas, assim, como critérios de compartilhamento, que dependem da classificação da atividade desses ganhos entre a empresa regular e o usuário de serviços públicos regulados. Nenhuma empresa apresentou o contrato referente a outras receitas. No caso da revisão da RAP, dos reforços autorizados na referência 16, para o cálculo da nova receita para os reforços autorizados, aplicou-se a nona subcláusula da Cláusula 7, dos contratos de concessão e transmissão constante da tabela 2, conforme descrito abaixo. E para esses contratos constantes nesta tabela 2, não há cláusula de revisão da RAP associada à receita obtida mediante leilão, apenas para os reforços e ampliações autorizados. Portanto, a revisão da receita anual referente aos referidos contratos adotou metodologia descrita no parágrafo 15 desse voto. Registro-se que a Taesa informou que não possui contratos relativos à atividade de outras receitas referente aos contratos 1 de 2002 e 87 de 2002. Quanto à revisão da RAP nos reforços autorizados na referência de 14 da tabela 3, o cálculo da nova receita para os reforços autorizados aplicou-se a cláusula 8ª e 9ª sobre cláusula dependendo do contrato da cláusula 6ª, dos contratos de concessão e transmissão constante da tabela 3, a barco. E, novamente, para os contratos constantes dessa tabela 3, não há cláusula de revisão de RAP associada à receita obtida mediante leilão, apenas para os reforços e ampliação autorizados. No entanto, há de se considerar uma particularidade das concessionárias subvenadas nessa sessão, pois as mesmas foram já submetidas ao primeiro ciclo de revisões das concessionárias licitadas em 2010. Assim, há de se classificar os reforços ou ampliação em dois grupos, quais sejam, primeiro, aqueles que foram autorizados depois da última revisão da RAP e aqueles que foram autorizados antes da última revisão da RAP. Para o primeiro caso, foi aplicada a metodologia descrita no item 15 desse voto. Para o segundo caso, a mesma metodologia foi utilizada, porém, com uma diferença. O banco de preço não foi aplicado, sendo a base de remuneração obtida pela atualização daquela calculada na última revisão do RAP, conforme estabelece o item 6.1, 9.1, base blindada. A pena da transmissora Taesa, no contrato 97-2000, apresentou o contrato da empreiteada global em regime de Tarniqui, referente aos respectivos reforços autorizados no valor, sem atualização de pouco mais de R$ 103 milhões. Ressalto-se que a segunda revisão dessas condicionárias deveria ter ocorrido em junho de 2014, o que significa que os valores aqui discutidos deverão retroagir a essa data. Diante disso, propõe-se que as eventuais diferenças obtidas nas receitas revisadas em relação às receitas homologadas nos reajustes de 2014 e 2015 sejam consideradas na parcela de ajustes das condicionárias no período de dois anos, a partir do reajuste de 2016. Em sumas rápidas transmissoras estão na tabela a seguir. Então, aqui tem uma tabela que mostra a revisão do custo capital terceiro e rápido dos reforços autorizados a partir de 1º de julho de 2016 de cada contrato. e a tabela 6, a revisão também da mesma forma dos reforços autorizados a 1º de junho de 2016 e a tabela 7, o reforço autorizado a preso de junho de 2014. Então, diante do exposto de contas do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública o intercâmbio documental no período de 14 de abril a 13 de maio de 2016, com vista a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à revisão do período das receitas anual permitida dos contratos de concessão das transmissoras Goiás, Montes Claros, TDG, ETMG, Furnas, Chesf, MGE, Eletronorte, CopelGT, EletroSul, Atlântico, Incluso, ETVG, Caldas Novas, ATE, E8, ATE, ATE8, LTC, Taesa, Expansion, EATE, ETAU, SMTE, STC, a vigorar a partir de 1º de julho de 2016, é o voto. Em discussão, não faltou nenhuma sigla aí não, não faltou nenhuma sigla aí não, acho que não. em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental do período do período do período do período do período do período de 14 de abril e 13 de maio de 2016, com vistas a colher subsídio e informações para aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da receita anual permitida rápida, os contratos de concessão das transmissoras já relacionadas, mencionadas pelo diretor jurosa a vigorar a partir de 1º de julho de 2016. Próximo item. de cor de cor